Oi, meus amores, boa noite, Deus abençoe hoje e sempre. Estou falando de São Paulo, de onde você fala? Quero saber de onde você está falando. Eu falo aqui de São Paulo, meus amores. Gratidão, muito obrigado por tudo, tá? Boa noite, né? Agora, nesse momento, são 19 horas 31 minutos, dia 17 de 5 de 2022. Que frio, que frio, que frio. Hoje está fazendo frio, meus amores. Gratidão, muito obrigado por tudo. Vamos para mais um vídeo aqui no YouTube, meus amores. Mas antes, vamos orar. Vamos orar? É maravilhoso, não é? Ah, você quer uma perguntinha primeiro. Quer saber como um ser amado vai... Como vai ser a noite do ser amado? É isso? Já sinto daqui a sua pergunta. Como vai ser a noite do ser amado? Tá bom, depois não vai para a oração, depois mais para uma perguntinha com cartas e tarô. Lembrando que aqui é um grande número de pessoas, só que a sua energia me procura, tá bom? Vamos lá. Você quer saber... Peraí... É que a sua energia fala comigo, tá? Você quer saber como vai ser a noite dele, dela, família LGBT também, hein? Como vai ser a noite? E se pensa em você? Ele tá pensando, ela tá pensando em você nesse momento, é isso? Então, vamos lá. Santa Sara, né? Santa Sara vai responder a sua pergunta. Como vai ser a noite dela, dele, família LGBT? E se vai pensar em você essa noite? Tá bom. Santa Sara, me responda em uma carta. Em três cartas. Em três cartas. Em três cartas, Santa Sara, se ele e ela, família LGBT, pensa o amor, pensa ele e ela, família LGBT também, pensa em vocês hoje à noite, minhas lindas, meus lindos. Pensa, vai pensar? Como vai ser a noite? Vai pensar nos consolentes? Responda, Santa Sara, responda em três cartas. Primeira, tá, meus amores? Primeira. Eita, olha aí no que tá pensando, ó. A primeira carta de Santa Sara. Está pensando ele e ela, pensa agora nesse momento, em um relacionamento sério com você. A carta das alianças, a carta da união, do amor, da felicidade, do casal, não importa, tá? O seu gênero, não importa, homens, mulheres, família LGBT, essa carta aqui é pra todos, tá? Olha, muita gente mesmo querendo um relacionamento sério. A carta das alianças, a primeira carta de Santa Sara, tá? Aqui, ó, relacionamento sério, gratidão, gratidão, meu Deus. Parabéns, ele e ela pensam nesse momento em ter um relacionamento sério com você. Te ama, né? Ama. Pensa essa noite em você e também, ó, olha no que tá pensando. Te assumir definitivamente. Segunda carta de Santa Sara. Eita, carta do caixão. Calma, não se assuste, meus amores. Essa carta é maravilhosa, né? Todo mundo tem medo dela, mas a carta do caixão é o seu ser amado aqui, ó, vai encerrar um círculo para começar outro. Você sabe o que é encerrar um círculo? É enterrar o passado para o novo nascer, o novo viver, o novo vir ao seu encontro. Casamento sério, tá? E uma nova história, um recomeço com você, o novo com você. Agora, a terceira carta, terceira carta de Santa Sara. Olha aí, ó, tem uma pessoa que não quer não, hein? É a carta da cobra. Tem uma pessoa aí que não aceita, não, essa união, não. Ele e ela aqui já falou que vai te assumir. Assumir você, assumir um relacionamento sério aqui. Só que ele contou para uma, ele e ela contou para alguém. Essa pessoa não concorda. Mas olha aí as suas duas cartas. As duas cartas. Deixa eu colocar Santa Sara aqui. Olha aí, ó. A primeira, peraí. A primeira. A segunda. A terceira. Saiu duas cartas a teu favor. Só a terceira que é uma pessoa que não quer, não aceita. Mas ele e ela não vai ouvir essa pessoa. Santa Sara fala que ele vai te escolher, ela vai te escolher. Família LGBT também, gente. Aqui é sem preconceito. Esse ser amado, essa ser amada, hoje, nesse momento, à noite, pensa em você, em ter um relacionamento sério, uma nova vida com você. Ele e ela vai enterrar o passado para ter aí, ó, um relacionamento sério, tá? Vai te entregar um par de aliança. Essa pessoa aqui é maravilhosa. Não vai escutar essa outra pessoa, não, ó. Essa outra pessoa não quer, tá? Não quer. Mas ele e ela, o teu ser amado, vai te escolher. Não vai escutar mais ninguém. Já está cansado, cansada de estar ouvindo essa pessoa, ó. É uma pessoa que não aceita, tá? O relacionamento de vocês. Mas não vai adiantar. Ele vai decidir. Ela vai decidir pelo amor, né? Que sente por você. Parabéns. Agora, vamos orar. Vamos orar para esse amor ficar maior, grande, glorioso, né? Ele e ela vim logo, decidir logo essa situação aí. Tá escrito. Mas vamos acelerar. Vamos pedir para Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Desde já eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Para que daqui pra frente tudo se realize. Glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, ao nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixai cair em tentação. Vale, vale do mal. Amém. Nos livra de todo mal. Amém. Glória a Deus. Ô meu Pai. O meu pedido agora no final da oração é que esse casal maravilhoso, não importa se é dois, três, quatro, não importa. Ô meu Pai, o teu povo só quer ser feliz, só quer que tudo se realize. Realiza, Senhor. Dá a felicidade que ele e ela tanto precisam nesse momento. Amém. Glória a Deus. Que assim seja, assim será. E assim já é. Amém. Glória a Deus. Só felicidade, meus amores. É assim que tem que ser. Só união, paz. Daqui a gente não leva nada. A gente tem que ser feliz. Amém. Glória a Deus. Gratidão. Agora vamos para Maria Padilha. Maria Padilha. O que é que você tem a dizer, Maria Padilha, essa noite, agora, nesse momento? Esse relacionamento demora ou não? Demora, Maria Padilha, ou não? Demora a vencer, realizar ou não? Demora ou não? Vem logo ou não? Responda, Maria Padilha, em uma carta. Maria Padilha, gente. Aqui, que fala, hein? Maria Padilha, é rápido ou demora? É rápido ou demora? As cartas é nova, então não desliza. Estão uma grudada na outra. Maria Padilha, responda. É rápido, é rápido ou demora? Esse relacionamento a vir, a se realizar, é rápido ou demora? O seu consolente é rápido. É rápido. A pessoa amada, a sua aqui, ó. Esse vem rápido, acontece logo. Tá escrito, né? Santa Sara, né? Já falou tudo. E Maria Padilha aqui, ó, confirma. É rápido, meus amores. Já está cansado, cansada dessa situação, né? Não aguenta. Não aguenta mais, sabe? É que ele disse, me disse. Aquelas coisas todas, né? Tem alguns que a família não aceita. Outros, os amigos, colocam tanta coisa na cabeça, né? Mas ele e ela aqui já está cansado. Agora só quer ser feliz. Só quer você e acabou. Parabéns. Glória a Deus. Tchau, meus amores. Fica com Deus. Uma boa noite. Até o próximo vídeo aqui no YouTube. Deixa o seu like. Deixa um recadinho pra mim, tá bom? Tchau. Meus contatos estão por aqui, pelo vídeo. Tchau. Tchau.